Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês que tipo de óleos essenciais a gente pode usar na sua pele e que tipo de óleos essenciais eu usei pra mudar a minha pele desse estado pra esse. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo! E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harbour, mas eu adoro falar sobre pele por aqui. Então tem uma playlist que chama Adeus Cravo as Espinhas, eu vou deixar aqui em cima, Adeus Cravo as Espinhas, né? Pra dar Adeus pra eles. Eu vou deixar os cravos, não, a playlist aqui nos cards. E a gente vai falar sobre, então, óleos essenciais que a gente pode utilizar pra isso. Eu adoro passar óleos essenciais pros meus pacientes, tanto pra inalar quanto pra utilizar, inclusive eles têm propriedades muito interessantes. E os óleos essenciais, pra gente entender, eles basicamente têm uma ação da planta concentrada. Então as plantas têm muito a nos oferecer e nos óleos essenciais a gente consegue isso de maneira mais concentrada, então. Já fiz um vídeo falando sobre eles, inclusive tem alguns que a gente usa pela nutrição. Se quiserem mais informações sobre, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um assim pra vocês. Mas a gente vai falar os para pele. Inclusive, eu mostrei pra vocês um creme que eu fiz, tá? Inclusive tem vídeo aqui sobre ele no canal. O que acontece, né? A pele já tava reagindo muito com aquelas espinhas, enfim, que eu mostrei pra vocês. E eu comecei a cuidar um pouco mais dela, a hidratar mais ela. Eu comecei a usar um sabonete líquido pra peles sensíveis também. Eu percebi que minha pele é sensível. Então eu preciso controlar a oleosidade dela, mas de maneira gentil. E pra isso eu resolvi então utilizar no meu creme. Então eu aplico um creme todo dia, pela noite e pela manhã. Comecei a hidratar mais e eu percebi que ela começou a reduzir a oleosidade. Porque eu estava hidratando ela realmente mais. Mas pra isso, então eu fiz o cremezinho, peguei um creme normal. Esse aqui é o Revitalift Hialurônico. Ele é um creme mais branquinho, assim. Ele tem que ter algum componentezinho oleoso. Não pode ser aqueles cremes que são bem aquosos, sabe? Tipo a base de água. Tem um da Nivea, por exemplo, que é pra pele oleosa, que é maravilhoso. Só que pra colocar o óleo essencial não é interessante. Por quê? Porque o óleo essencial ele precisa de um outro óleo pra ser carreado, tá? E daí nesse caso a gente não poderia usar o óleo de coco, porque o óleo de coco é comedogênico. Então o óleo de coco não pode ser aplicado na pele sem retirar. Então a gente precisa de algum outro óleo que pudesse fazer isso. Tem o óleo de rosa mosqueta, tem o óleo de jojoba, tem o óleo de semente de uva. Eu usei esse óleozinho aqui que é da Bella Virtus Organics. É uma lojinha que tem no Amazon. Se eu tiver o link eu vou deixar ele aqui. Ele é um óleo hidratante muito legal. Até quero ver a composição pra vocês verem. Ele tem óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de abóbora, óleo de semente de girassol e óleo de gerânio, inclusive. Que eu acredito que já seria um óleo essencial também. E óleo de camomila azul, tá escrito aqui. Ele é um óleo muito... ele é um blend bem legal. Então eu apliquei umas gotinhas dele aqui no meio. E em cima das gotinhas dele eu apliquei os óleos essenciais que eu usei pra esse creme aqui. Então vamos aos óleos que eu utilizei e o que a gente tem indicação pra isso, tá? Inclusive eu tenho um kitzinho. Inclusive eu tenho um kitzinho bem antigo da Skymore. E aqui ela tem algumas indicações de óleos essenciais pra pele. Eu vou ler pra vocês também. Mas o que eu utilizei nesse creme realmente foi... Mas o que eu utilizei realmente nesse creme foi o óleo de melaleuca. Então aqui eu tenho ele como tea tree. Além dele eu coloquei duas gotinhas do óleo de menta, do mint. Porque eu fiz pra pele oleosa. Vocês já vão entender. E de lavanda, tá? Pra que que eu coloquei o melaleuca? O melaleuca também pode ser trocado pelo óleo de copaíba, tá? Porque a função dele aqui é ser anti-inflamatório. No meu caso que eu tinha acne, enfim, anti-inflamatório e antibacteriano. Então por isso que a gente utilizou o melaleuca. Eu utilizei cerca de cinco gotinhas pro pote ter de creme. O de menta eu coloquei só uma ou duas porque ele é pra realmente controlar essa pele oleosa. E o óleo de lavanda, ele é muito legal porque ele vai ter essa função de ajudar o teu corpo a produzir um colágeno de maneira mais organizada. Então ele é muito legal pra cicatrização. Então pra isso, se você... É muito, muito interessante a gente estar utilizando ele realmente no rosto. Tanto pra redução de rugas, quanto pra fazer essa pele nova sem cicatriz. Então por isso que eu utilizei o de lavanda realmente. E existe um outro óleo que eu não coloquei nesse cremezinho aqui. Mas ele é muito interessante pra um anti-aging. Quando a gente tá buscando fazer um creme ali pra evitar os efeitos da idade. Enfim, que é o de frankincense, né? Que é o óleo de olíbano. Então por exemplo, eu faço um creme pra minha mãe que eu coloco lavanda e olíbano. Que são... É uma composição bem interessante quando a gente tá falando realmente pra reduzir rugas. Enfim, e ajudar a cuidar das linhas de expressão. O meu kitzinho aqui fala, por exemplo, quando a gente tá falando ali de melhorar a pele oleosa. Ele fala pra misturar realmente uma gotinha de óleo de menta no creme. Que ajuda bastante a reduzir essa pele oleosa. Quando tá falando de skincare no geral, ele faz uma misturinha aqui. De tea tree, que é melaleuca, lavanda e eucalipto. Pra limpeza de pele, eles falam bastante sobre a lavanda e o capim-limão. Então ele tem essa ação mesmo de ajudar a limpar. Por isso que eu acho muito interessante. Mas foi assim que eu fiz então o meu creminho. E eu utilizo ele de manhã e à noite. Então eu misturei bem e acabo aplicando ali no rosto. Então tem que cuidar pra não fazer ele muito forte também. Como eu falei ali, eu botei poucas gotas de cada um, tá? Você pode fazer isso personalizado pra você. Mas é super interessante. Você pode estar melhorando os seus creminhos em casa então com os óleos essenciais. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho